A NASCAR México é a categoria que mais se aproxima da NASCAR Estados Unidos sem que você esteja dentro dos Estados Unidos. Então é uma categoria muito acessível, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista de facilidades. E é uma categoria que pode ensinar muito o piloto brasileiro. O piloto que está numa Nextel Cup, que está numa Copa Vicar, que quer ir para a NASCAR, mas que não conhece a manha do automobilismo NASCAR, que é uma categoria totalmente diferente, é um carro muito mais pesado, é um carro muito mais lento, mas também é um carro que se dirige de maneira muito diferente. Por quê? Porque os ovais são uma ciência totalmente distinta e uma ciência que não é conhecida nem pelo piloto brasileiro e nem pelo público brasileiro. Então eu acho que, como porta de entrada, é uma experiência bastante boa para qualquer piloto que esteja pensando no futuro chegar a correr uma NASCAR nos Estados Unidos. Que é uma categoria que oferece muitas possibilidades, sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista financeiro, abre muitas oportunidades para patrocinadores. Então eu acho que é uma porta de entrada, um primeiro passo bastante interessante. E do ponto de vista de patrocinador, tu é o patrocinador, a tua empresa patrocina uma equipe aqui no México. Eu acho até que existiria o interesse nesses dois países brasileiros no México, de repente mexicanos no Brasil. O comércio em dois países está forte, eu acho que até do ponto de vista de patrocínio isso é interessante. Não, exatamente, sob o ponto de vista de negócio, eu sempre digo, eu quando cheguei aqui no México há 10 anos atrás, né, eu sempre digo que tinha um voo, era um voo direto a São Paulo, a cidade do México, era quarta-feira às 10 horas da manhã. Ou seja, um horário péssimo, um dia péssimo, né, e algumas vezes eu peguei esse voo sozinho, né, com os pilotos e com as aeromoças. Hoje existem não menos do que 7, 8 voos diretos entre Brasil e México, são sempre voos lotados, sempre voos lotados de pessoas de negócio. Então, o intercâmbio econômico entre o Brasil e o México é uma realidade. Agora, se a gente pensa que esse intercâmbio econômico já é uma realidade, por que a gente não pode fazer a realidade de um intercâmbio, sob o ponto de vista de esportivo, principalmente no automobilismo, que é a paixão da gente? Esse é um projeto que pode ser muito interessante, a gente está trabalhando nesse sentido, no sentido de levar um piloto mexicano, provavelmente o Jorge, para correr uma corrida na Stock Car no Brasil. E a gente está também trabalhando para trazer um piloto brasileiro para que ele faça uma corrida aqui, em um bom autódromo, com uma boa equipe, que ele possa realmente sentir, que a gente possa realmente abrir as portas para as duas categorias e para os dois profissionais. Baseado na tua experiência, quanto tempo precisaria um piloto da Stock Car brasileira, Copa Vicara, enfim, se acostumar a um oval? Isso é uma pergunta complicada, Roberto, porque são categorias totalmente diferentes. Correr em um oval, uma corrida NASCAR em um oval é uma modalidade totalmente diferente na modalidade da Stock Car no Brasil. São carros diferentes, são ovais com banking acentuado, são corridas de muito contato. Então eu acho que um piloto, para que ele possa chegar aqui, possa realmente andar na frente, eu diria que ele vai necessitar talvez 3, 4 corridas para poder chegar nesse ponto.